E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre Reborn Vamos continuar aqui de onde a gente parou Eu disse que ia grindar em off pra poder farmar E ver se eu achava uns bichos pro Beast Tamer Mas não tem não galera Bicho só vai ter nessas batalhas aqui de baixo Lake Bordu, eu acho que vai ter uns grifos E aqui eu não sei o que vai ter Vambora galera Vamos ver Vencer com o Runifencer ou Valkyrie na batalha Usar magia pra curar e obter uma carta de buff Vambora, já tá todo mundo aqui na party Na party, na festa Ah, eu transformei o nosso Knight Eu transformei o Voltaire Que era um Knight, que era suporte Eu transformei o Voltaire num Terror Knight O que é um Terror Knight? Ele tem essa passiva aqui Lament of the Dead Que faz com que ele Dê medo em inimigos até dois quadradinhos dele Ele tem esse Fearful Impact Que dá medo no inimigo O medo reduz o dano E acho que o dano físico e mágico do inimigo Ele botei magia de Dark nele Em Steel Dark Que aumenta o dano Trevas que ele dá Drain Heart Que faz com que ele Sugue a vida do cara E Paralytic Wave Que deixa os inimigos paralisados Ele tá usando o martelo normal Ele tem a Rampart Aura Que impede o inimigo de se mover Então ele vai na frente E é isso, mano Esse é o personagem agora O nosso Voltaire Que era um Cavaleiro de Luz Ele agora é de Trevas Eu não sei se eu tenho o Charme Pra transformar ele num Cavaleiro de Trevas Não tenho Se eu tivesse, eu faria Vambora Simbora Combate O que que vai ter aqui na batalha Vamos olhar o que que vai ter Vão ter Olha Isso é um dragão? Isso é um dragãozinho? Pera aí Rogue Que que é isso, mano? Parece um dragãozinho Esse bichinho aqui, não parece? Um réptil? Que estranho Tá Aqui tem o que? Aqui tem Fada Que é esse bichinho aqui Cara, eu vou tentar recrutar uma fada, galera Vamos Vamos dar Donnie aqui Eu acho que o personagem que pode recrutar fada É o Canopus Que é o nosso Voador aqui Vamos ver aqui Canopus Ele deve ter uma habilidade de recrutar fada em algum lugar Ele tem, ó Fae Pact Vou usar Vou tentar recrutar, galera Eu posso usar outras magias com ele também Vamos usar Vamos botar Aqua Blast aqui E só Acho que só Caguei Vambora Vamos lá Não vou nem mudar as magias dos aliados Só vamos Vamos derrotar os inimigos Tentar recrutar a fadinha que tem do outro lado Quando ela estiver morrendo E é isso Pegue os batedores vivo Eles vão falar Ou vão gritar Que isso Decurion Eu sei quem é essa mulher Ela liderou uma emboscada em Lodun Essa é a dama do trovão Aricelli A gente lutou com essa mulher antes E se eu fosse? Quase 600 caíram O que? Ah, tá Quase 600 caíram Caíram Perante a mim Você Você irá vingá-los? O sangue de 10 vezes mais está em suas mãos E tem os de Balmamusa Eu não serei palestrada por pessoas como você Ó É a Aricelli, mano Vamos ajudar ela A gente tem que ajudar ela Porque ela está certa, porra Por que ajudaríamos ela Se ela nos perseguiu Disse a Katia, né? Irmã, não Eu não tenho dúvida de que você esteja certa Mas eu não vou viver com arrependimentos Não mais Meu querido Dena Vamos ajudar a mulher Ahn, vamos lá O velho Fica aqui, velho Longe do perigo, velho Ela até que dá bastante dano, galera Ahn, nossa Eu não quero ir pra cima Sinceramente Esses golems aqui vão comer Meu personagem na porra Vamos embora cá, vai Vai tomar flechada Ah, ele não tem contra-ataque Se ferrou Ahn, nossa Arqueira Vem pra cá Bom, esse bichinho já vai morrer Nossa Maga Vem pra cá Não tem como usar Não tem como usar muita magia Nosso Mago Mesma coisa Vem pra cá Eu não sei se eu uso uma Magic Leaf Vou usar, vai Eu esqueci de equipar a Magic Leaf na Maga Na Enchantress Deveria ter equipado Eu não sei se eu curto muito as classes Serem divididas por um gênero, galera No jogo Não tem nada a ver com militância nem nada Tem a ver com o fato de que Eu preciso ter uma personagem feminina Pra ter uma Enchantress E preciso de um personagem masculino Pra ter um Runifencer, tá ligado? Quando ele poderia ser Sei lá Quando Talvez seja só o nome E eu ainda não entenda sobre o jogo muito bem, né? Mas sei lá Pra mim Não é tão legal Talvez seja só o nome, na verdade, né? Eu posso estar errado aqui Responda aí nos comentários aí Se a classe masculina ou feminina Tem diferença de jogabilidade Aricele, eu estou indo Venha pra perto se você conseguir Explique-se, Denan Eu sou sua inimiga jurada Você é um traidor Eu não sou traidor Eu estava errado em lutar pelo Duque Eu vejo isso agora Você ainda fede a traição Fique longe Se você se aproximar Eu vou te matar Que isso, mano? Eu estava vendo os caminhos Que tem pra fazer, galera As rotas E é o seguinte Sendo muito sincero Eu pensei em fazer uma rota neutra Mas É... A rota caótica Que é a de matar todo mundo Parece ser a que mais preserva Meus personagens Sinceramente Posso estar errado Pelo menos A rota neutra vai enfurecer Muito personagem Que eu encontrar no caminho Acredito Aricele Sua fé em Leonardo É compreensível Mas Leonardo Se perdeu no caminho Ele se esquece que Não há nada de bom Em servir Em servir no pecado Ele não era assim antes Eu temo que ele tenha Eu temo que ele tenha Se perdido no caminho É verdade, então Leonardo é responsável Por balma muça Abuna, eu não acredito nisso Eu não quero acreditar Abre o olho, filha Nem eu Mas o sangue do nosso povo Está ensopado Está encharcado Na espada dele Talvez sendo um campeão Dos cavaleiros De Amorica Ele colocou o dever Acima da honra Por que ele Por que ele foi Incumbido com tal fardo Eu não sei muito mais do que você De fato Me incomoda Que eu não consegui ver isso No coração dele Era tarde demais Não, eu amo ele Eu deveria ter visto isso O meu amor me cegou Coitada Velho, vem pra cá Velho O velho não tem skill de dano Até agora, né Coitado Dá pra dar dano Tá curado Tá curado Tá vida cheia Tá todo mundo com a vida A Kátia Perdeu vida Pronto, tá curada Ih, a fadinha Ih, ela vai usar Uma magia fodida aqui Nossa, a fadinha Tem o Lighting Bolt Nível 2 Rapaz Eu vou atrás Dessa fadinha pra mim Esse golem de pedra Ele é o que? Ele é terra A maioria é terra Aqui A maioria é gelo Não, ele é terra O golem Tá, vem aqui Minha Enchantress Posso acertar ele Posso dar paralisia Nele 49% Posso usar torpor nele Vou dar torpor Aê, slow Boa Funcionou Terra é forte É fraca Contra ar Se eu não me engano Mas vamos vir aqui pra frente Primeiro Não, pera Esse é gelo Merda Vamos usar nuvem de veneno Aqui Boa Envenenei os dois Pera Isso é um gigante Ou é um Isso é o que? Que bicho é esse? Clay golem É um golem de barro Como que eu consegui Envenenar um golem de barro Galera Isso faz algum sentido? Vamos pegar isso aqui Vamos virar aqui Vou bater normal no bicho Pra não gastar ponto A toa Vamos pegar a carta de buff aqui O Denan Tá com algumas habilidades Ele tá com sanguíneo e assalto Essa habilidade aqui Vai dar muito mais dano agora Ele Eu tô com medo de apanhar Vamos vir pra cá Pra perto do golem Cercar ele Tentar acertar as costas Esse tipo de coisa Vem pra cá você Minha arqueira Cento e pouco de dano Quarenta Quarenta e dois Toma Vai morrer Esse morcego aí Esse morgueço aí vai morrer Esse morgueço Boa Insteel Shadow Agora eu tô muito forte Com meu cavaleiro aqui Onda de paralisia É em volta dele Não vou usar não Senão vai dar merda Toma Filho da puta Me empurrou Me empurrou cara Próximo turno Eu vou dar Eu vou dar firme Desgraçado Cara me empurrou mano Vou bater Aqua Blast Deadshot Vai tomar um deadshot Aqui Pronto E vou vir pra cá Que eu quero Eu quero Evocar essa fadinha Pra mim Essa feia Vem você pra cá Minha cara Arqueira Depois a gente pega O dano físico Bem ali Toma Errou otário Droga Pegou skill Ae O morceguinho morreu Nossa senhora No altlet Tudo isso a gente já tem Eu acho que depois Dessa batalha A gente vai ter Um nível a mais Galera Muito provavelmente Vamos curar O nosso Pera Vou me curar aqui A cura aumentou Por causa da passiva Que o Exorcista tem Agora Ih mano A fadinha Tá muito forte Tá curando Todo mundo Ela Vamos vir aqui Pra baixo Vamos acertar o golem Com torno Porra golem Tá de sacanagem Acertar de sacanagem Mano Não pega nele não Porra O que eu faço Então Não dá dano Não dá dano Vamos Qual golem é esse aqui De baixo Tá Aqui vão atacar Os inimigos Vamos colocar Pra dormir O berserker Ali Eu acho Que eu consigo Ah não Tá muito longe Ah droga Tá vamos ver Se eu consigo Nossa eu não consigo Fazer nada Aqui galera Colocar a valquíria Pra dormir Vai falhar Mas vamos lá Nossa 33% Dormiu Eu acho Que ele vai me empurrar Tenho quase certeza Vamos lá Sanguini Assault Vou dar um porradão Nesse bicho galera Pum Bloqueei ainda Se fudeu Vambora Não Pera aí Diogo Torpor Vamos vir direto Pra cá Dá pra usar Torpor No de trás Também Vai tomar slow Maravilha Maravilha Nossa enchantress É maravilhosa Vamos lá Com o nosso Nosso Beastmaster Aqui Beasttamer Né Ai Socão O foda Agora é o seguinte A gente vai Tomar crítico Daquela direção Ali Vamos para Essa direção Aqui Que é melhor 193 de dano Com Ruination Ah eu li também Uma parada na internet Interessante galera Sobre lealdade Seu personagem Perde lealdade Quando ele ataca Alguém Que é o clã dele Um Galgastane Perde lealdade Quando ataca Um Galgastane Um Volister Perde lealdade Quando ataca Um Volister Eu achei isso interessante Interessante Saber Essas coisas Gasta aqui Tremendo Shot 160 80 Melhor Melhor dar dano Lá em cima Finalizar aquele golem De barro É melhor do que Qualquer outra coisa E eu vou bater Na fadinha Aqui Fadinha Peço desculpa Feipact 0% Tem que dar Porrada nela Até ela concordar Tadinha Mano Olha lá 4% Nunca vai funcionar 4% É muito pouco Não vou nem tentar Ou talvez eu devesse Quem tá morrendo? 200 14 Vamos vir aqui em cima Matar esse cara Por um único motivo O healer pode curar ele Senão eu Se não Largar ele vivo Vamos lá Tremendo Shot Ela tá com Back attack Ativo Vamos Pegar esse dano Físico Aqui Filha da puta Pega aqui E atira Nas costas Desse maluco Aqui 200 Pum 197 O golem Tá quase morto Galera Vamos curar Ariceli Coitada Ela não morrer Tadinha Ah Filha da mãe Curou o golem Nossa senhora A gente Tá muito forte Próximo a atacar Agora é o arqueiro Do outro lado Vou bater aqui embaixo Tá quase morto O golem Vou correr pra cá Pra não apanhar Eu sou só um maguinho Um maguinho frágil Corre pra cá Com a bruxinha Também É Mata esse cara Aqui Acabou Nossa Que grito Mano Que ele deu Quando morreu Melhor É bater No Bezek Não é melhor 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 É melhor Bater no Bezek 150 Morreu Ele era de água Tomou E uma cartinha Será que agora Consigo recrutar A fadinha Ou ela vai morrer Antes Coitada Vai tomar Crítico Nossa Mas tu vai tomar Um dano Meu irmão Não tomou Crítico Porque eu usei Magia Mas tomou Dano Vamos lá Sanguíneo Sanguíneo Ataque Acabou Se eu tivesse Pego esse crítico Aquele Ele tava Morto Nossa Mano Para de atirar No velho Para de acertar Idoso Dois de sorte Zero O Fae Pact Eu não vou Tentar Usar o Fae Pact Porque Sendo muito Sincero Nossa 122 123 O cara Não morre Galera Matar Esse cara Aqui de baixo Eu vou Deixar a fada Ali Que poucos Personagens Conseguem Bater Nela É melhor Que ela Fique Parada Ali Senão Ela pode Acabar Morrendo Vamos Cercar Ela Para Ela Não Andar Para Cá A Outra Está Dormindo Aqui Eternamente A Personagem Ali Nossa Senhora Jogou Uma Pedra Na Minha Cabeça Tá Vamos Acordar Ela Na Real Vamos Vim No Arqueiro Aqui Não Acordar Ninguém Não Vai Tomar Irmão Toma Tomou Tomou Fear Tá Com Medinho Agora Né Tá Frightened Tá Amedrontada Ela Vamos Atirar No Golem Lá O Golem Não Morre Cara O Golem É Muito Forte Boa Fadinha Vem pro Meu Lado A Fada Obrigado Vou Me curar Eu Mesmo Aqui Pra Cá Pronto Mata Esse Golem Alguém Eu Vou Ter Que Matar Ele Com Velho Mago Aqui Pronto Morreu Nosso grito Que ele Dá Mano Pega a Carta Aqui Enchantress Paralyze Wave Não 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 Tem Como Fazer Nada Nossa Fadinha Morreu Já Era Minha Tentativa De Recrutar A Fadinha Coitada Dela Pega Isso Aqui Cornel Tadinha Da Fadinha Galera Vamos Se Curar Aqui Tem Uma Que Tá Dormindo Ali Ainda Meu Deus Tomei Ruination Vamos Vim Pra Esse Lado Aqui Seguinte Tem Muito O que Fazer Aqui Não Dead Shot Não Vai Dar Dano O Arco Não Pega Ali Vamos Curar Vai Mand Leaf Pô Queria Tanto Recrutar Tentar Recrutar Fadinha Não Deu Não Nem Adianta Usar Shariote Tarot Porque O inimigo Morreu Né E A Máquina A IA Do Jogo Ela Grava Que O inimigo Morreu Não Adianta Voltar Nossa Não Dá Dano Que Isso Vamos Catar O Lute Aqui Pedrada Tá Puta A Mulher Tá Acordando Aqui Mano Acho que É Melhor Vamos Pegar Crítico Aqui Pra Ela Não Pegar Obviamente Vamos Usar Um Ataque Aqui Muito Forte Lá Embaixo No Guerreiro De Baixo Lá Nossa Não Dá Dano Caramba Não Dá Dano Tem um inimigo Lá Em cima Coitado Meditando Ali Com medo Da Gente Nossa Dei medo No Bicho Dei medo No Inimigo Vai Tomar Mais Dano Vou Estacar Mais Medo Nele Putz Ele Não Vai Morrer Ele Vai Ficar Com De Vida Galera Caramba Ele Vai Ficar 1 De Vida Com Ataque Eu Vou Dar Caramba Cara 1 De HP 30% De 30% de Tator Por Vamos Usar 54 51 Vamos dar dano Normal nele Dano de Terra Normal No Desgraçado Pega Isso Aqui Tornado Esse Cara É Forte Não é Possível Não dá Nem Para Envenenar Ele Vamos Dar Ratful Strike Na mulher Aqui Vamos Acordar Ela Vamos Matar Ela Vamos Encher De Porrada Esse Filha Da Puta Toma Ruination Ah lá Ganhamos Um Feitiço De Cura Mais Forte Não é Major Hill Alguma Coisa Do Tipo Morreu Eu Crítico Minha Vida Se Espirra Pelo Chão Perdoe Me Irmãos Sua Morte Será Vingada Sua Morte Não Será Vingada Quer Dizer Esse Cara Acha Que Realmente Matamos As Pessoas Eu Não Posso Mais Eu Não Posso Mais Ir Adiante Eu Me Rendo Denan Eu Tô Muito Cansada Pra Continuar Então Sua Vida Pertence A Mim Mas Eu Não Vou Me Apossar Dela Aqui Então Eu Serei Sua Refém Não Pense Que Tais Táticas Vão De Sua Dirduque Você Entendeu Errado Nós Queremos Apenas Limpar Os Nossos Nomes Observe Com Seus Olhos Ouça Com Seus Ouvidos E Testemunha A Verdade Da Guerra Você Mesma Se Você Ainda Não Consegue Confiar Em Sua Vida Será Sua Uma Vez Mais E Minha Vida Será Sua Também Suas Palavras Tem Um Anel De Verdade Tem Um Elo De Verdade Mas Eu Sou Uma Cavaleira De Almórica A Honra Demanda Evidências Mais Substanciais Concordo Então Eu Não Falarei Mais Venha Vamos Embora Conseguimos Eu Queria Capturar A Fadinha Não Consegui Eu Queria Fazer As Coisas Não Deu Certo Fazer O que Fire Snake Conseguimos Um Feitiço Né Pelo Menos Deu Pra Deu Pra Ver Que o Cavaleiro É Extremamente Forte O Terror Knight Ele Tá Muito Melhor Como Terror Knight Do Que Como Holy Knight A Gente Tinha Muito A Gente Tinha Muita Cura No Time Então Terror Knight É Muito Mais Forte Tinha Ele Moinha Vida E Un Aí, assim, bora, galera Batalha Resistência aqui Eu pensei que eles estivessem em pisônia Não sei o que Espera, eu conheço esse rosto Você é o Wallister que matou E serviu Balmamusa Ah, não, quer dizer Você é o Wallister que matou todo mundo em Balmamusa Eu vi a recompensa sobre sua cabeça Já parecia ruim O que já parecia ruim antes piorou Você matou seu próprio povo Seu porco sem fé Tão jovem com atos tão cruéis Não me imagina que o Duque Tenha manobrado você tão fácil Enganado você tão fácil Acredite no que quiser Não tivemos nada a ver com aquilo Não adianta Até mesmo nosso próprio povo convenceu Se convenceu de que você está por trás daquilo Que esperança você tem em convencer essa Essa multidão Essa multidão da sua inocência E o fato continua Eles são Galgastani e nós somos Wallisters Nossa honra está vinculada na luta A gente tem que lutar, mano Vambora É como a dama disse Eu não me importo com a recompensa pela sua cabeça Um Wallister bom é um Wallister morto Venham a mim Por nossos irmãos Por nossa terra natal Fudeu Uai E aí Vambora Donalto Cara, vamos pra frente A gente tá high ground? Tá, mas eu vou avançar um pouquinho Vamos vir pra cá No matinho a gente tá mais dano de flecha Dano de ar Uai, não era pra ter uns dragões aqui nessa luta? Eu acho que eu já Sei lá Posso estar viajando Mas era pra ter Dois dragões aqui nessa luta Vamos pra frente aqui Eu esqueci de equipar a mulher com Com a plantinha Droga Magic Leaf Era pra ter dois bichos nessa luta aqui, galera Posso estar enganado, tá? Mas era pra ter duas criaturas aqui Dois bichos pra gente domar Sei lá Que estranho Vem pra cá Eu jurava que eu ia ter dois bichos aqui Pra poder domar com o meu bicho temer Mas não tem não Tendo um bicho temer бicho temer Instatherine Está em manhã Dark coach Vou ficar aqui parado. Eu tô no matinho, no matinho eu dou mais dano. Vamos ficar aqui parado. Não tem por que ir pra cima. Vamos posicionar aqui pra esperar eles aparecerem. Cara, eu acho que se essa mulher morrer, a Aricelle morrer, ela morre de vez. Ela não é um ghast. Eu acho que se ela morrer já era. Um negócio assim. Toma. Beleza. Denam vem pra cá agora. Pronto. Vai ter que atacar a gente aqui. Não tem escolha. Ahn... Posso pôr pra dormir. Cara, eu vou pôr ele pra dormir. Pronto. Coloquei pra dormir. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Não tem escolha. Num pulso. 9%. Não vai dar não. Filho da mãe. E aí E aí Bate nesse berserker aqui Berserker é perigoso, mano Deixar berserker vivo é perigoso Isso é muito perigoso Ah, eu esqueci de... Então bora Meditate, cura nós Não ataca não, filha da puta Cura alguém Nunca mais vou deixar esses bonecos com a IA controlando Vem pra cá Atira no berserker Bate nesse cara aqui, mano Vai tomar Correu Nossa, eu vou apanhar Que isso, cara? Porradão esse, mano Usar a skill de recrutar, né? Tinha que fazer isso Falhou, mas eu usei Pronto Completamos o objetivo Que era esse Posso dar dano nele? 95 de dano, mano E se eu fosse meio louco com esse mago aqui Eu fizesse isso aqui, ó Ah, droga Não dá Não dá pra dizer o que eu quero Vou colocar esse cara pra dormir Pronto Coloquei pra dormir Pronto O mago é meio louco mesmo Vai embora Faz as coisas loucas aqui Que tem que fazer Vai tomar dano de gelo Pronto Valeu a pena Não Ah, a mulher foi embora, cara Ah, a irmã do Denan foi embora Não tem problema não, vai Se der muita merda Eu vou ter que voltar O combate Se der muita merda Eu vou ter que voltar O Shari Oshitaru Nossa senhora A maga tá quase Tá quase indo embora aqui Vamos ver aqui Dark Wait Finalizar esse cara aqui Toma Ela nem perdeu tanta vida assim, mano A vida dela meio que parou ali Na metade Ela foi embora Droga Vamos lá Fearful Impact Vamos dar isso no Ninja O Ninja é forte pra porra, hein Ah, cara Filho da mãe, cara Defendeu Que isso, cara Ah, não, cara Ah, não Ah, vai te fuder, Ninja Vamos usar Shariot Então, porra Tomar no rabo desse Ninja aqui Vamos bater no outro Zero por cento de chance de funcionar Paralisia Tá de sacanagem, jogo Toma Detalhe da vida do desgraçado Ah Cura Quem é que tá pior aqui Aricele, né Que é da história Vou curar ela Pronto 200 Foi Topei a menina Topei a bichinha Fica pra cá Posso debuffar o cara ali Deixa eu bater nele No Beast Tamer Tirar a vida dele mesmo Máximo que eu conseguir Eu vou tirar Vem aqui pro matinho Dark wait Toma Morreu Consegui Menos um Galera, era pra ter umas feras nesse mapa aqui Acredito eu Era pra ter uns Dois dragões aqui Vamos pegar isso aqui Dark wait Vai dar mais dano Vamos dar dano na arqueira deles Até agora não apanhou E já perdeu metade da vida Coitado O nosso mago O nosso mago tá fudido, né Vamos lá Vamos lá Vamos dar veneno na guerreira deles Eu miss Deu miss Ah, cara Que raiva, mano Vai, ninja Faz alguma coisa escrota, ninja Vai Meu Deus do céu Ai, caralho Toda hora que eu apanho dói o peito, cara Quem é esse aqui? Ele tá lá em cima, mano Toda hora que eu apanho Do inimigo Dói o peito Vamos vir aqui pra cá Tem que proteger os aliados, mano Duzentos Morreu Pronto Matamos a arqueira deles GG Rapaz, vamos vir pra cá Não tem muito o que fazer, né Duzentos e trinta e três Morreu Caramba, mano Tamo conseguindo, galera Nossa Falar, mano Ah, eu preciso me curar aqui Cara, essa mulher vai bater no velho ali Não posso Eu não posso sair daqui, galera A berserker vai A berserker vai bater no velho Coitada Vamos se curar e tancar a porrada dela, velho Eu acho que ela vai bater no velho Vamos vir pra trás dela e forçar ela a bater na gente? Eu acho que é o único jeito Ai, bateu no cara Nossa, demos sorte Se ela mirasse no velho Velho ia tomar um dano massivo ali Vamos vir até aqui Fearful Impact Vamos bater no Ninja Ninja desgraçado Toma, Ninja Não ficou com medo Filho da puta Cura o velho aqui Ou cura você Cura o velho, vai Cura o mago Contemplem o mago E seus poderes Vou ter que bater nos alados Posso deixar eles andando por aí full HP Caramba, tem muito inimigo com a vida alta Que não apanha Acho que eu vou acertar o Ninja, mano Toma Tem o que fazer aqui Vou vir pra cá Será que eu consigo dar slow nele? Droga, deu miss Eu odeio, mano Na moral Eu tô meio chateado aqui O cara não toma nada O cara não toma slow O cara não toma nenhuma habilidade Pronto Melhor bater naquele ali Que a gente tem vantagem Cara, é o seguinte A gente vai apanhar aqui, galera Eu já tô vendo Que a gente vai apanhar Não dá pra colocar o cara Pra dormir É impossível Dá pra colocar veneno Dá pra colocar veneno nele Que merda, cara Que merda, cara Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer, cara É Ou a gente dá dano no que fazer aqui Ou a gente dá dano em alguém Vamos pras costas Vamos pras costas dela Ice prison Toma Metade da vida dela foi embora Vamos vir pra cá Sanguínea Ataque Assalte Beleza Metade da vida do outro foi embora também Cura aqui Caralho Tamo bem, mano Tamo vivo Vamos vir pra cá Pra gente atrair Atrair ataque Meu Deus Quase Morreu Ai, caralho Dá pra sugar Mas não vai sugar Muita vida do cara Vamos usar Mandleaf Pra gente não morrer Ou a gente só ignora A gente pode só ignorar E bater, não é? Uma porrada aqui Vai matar? Não vai Vamos ignorar e bater Deixa o cavaleiro Com pouca vida mesmo Não tem problema Vem pra cá Eu acho que ele vai bater no velho Não tem o que fazer Jogar cura no velho Não tem como Dar dano nele Não adianta Porpor Talvez E eu miss de novo Maravilha É, maravilha isso, né? Swamp Grass Vamos vir aqui Espera aí Vamos vir aqui pra cima Não, não dá Não, não dá, mano Tipo, os lugares que a gente vem Não Vamos entrar cá, vai Batendo ninja Ele vai matar o velho mago ali Já tô até vendo Concentration Fogo Ah não Deu porrada Beleza Ah, o mago bloqueou o ataque Perfeito Não sei como a gente conseguiu isso, tá? Nem me perguntem como a gente conseguiu um negócio assim Vai Tive 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 Corre pra cá Puta merda, o cara acordou O cara acordou Ah, filho da mãe, cara Ruination na Valkyria Matou Na Berserker deles Caramba, mano Cara, eu vou morrer Esse velho vai morrer aqui Vamos ver aqui quem é que tá mais na merda Próximo do... É o cavaleiro, né? Esse Donald vai morrer, provavelmente Vamos dar dano aqui Morreu Preferi fazer isso do que tentar acertar um ataque normal Vai que eu erro o ataque Cara, eu vou bater nesse maluco, mano Vou bater nesse ninja Pena eu não poder ir até lá com o Denan Senão eu matava esse filho da puta Vamos cercar ele, na moral Vou vir até aqui Vem pra cá Maguinha Enchantress Pra ressar o velho Vem aqui você Red Knight Dá pra vir pelas costas dele aqui, ó Pronto Toma Tô no High Ground ainda, cuzão Opa Ah, ele foi pra longe Vai usar magia Meu Deus do céu Olha o dano Caralho Ele usou o Dark Blade dele, mano E o dano que a gente tomou? Vou atirar nele Deixar ele com a vida baixa Tremendo shot Vai dar mais dano do que o Dark O Dark Ataque com o Crítico Acredito eu Se eu acertar alguém Meu Deus do céu, jogo Ah, jogo Tá de sacanagem comigo Beleza Meu Deus Mataram o Cavaleiro Que palhaçada, velho Tá Seguinte Não acabou, não Aqui Esse cara não ressar ninguém Por algum motivo Eu não coloquei A habilidade de ressar nele A pedrinha de ressar Bate Boa, bloqueei O velho Vem aqui Você tem a pedrinha de ressar Resta o Cavaleiro Se a irmã do Dano Não tivesse ido embora A gente estaria safe aqui Estaria tão ruim, não Bate Ele Ele morre no próximo turno Ele O problema é o velho morto ali Cara Ah, meu Deus Será que meu mago vai ficar morto, galera? Será que se eu não ressar o mago Eu vou bater Minha A minha luta acaba Acaba muito cedo Glória a Galgastane Glória Morreu Beleza, terminamos Aos trancos e barrancos Ganhou uma espada ninja Wind dervish Sand spider Isso é coisa de ninja, galera É, galera Eu vou encerrar aqui, mano Antes da gente chegar em Tiny Mouth Hill, galera E, poxa Não dá pra treinar aqui, mano Que droga, mano Não tinha os animais Que eu queria recrutar no lago Que estranho, cara Era pra ter, sinceramente Ah, o velho tá vivo ainda, ó Ele morreu, mas ele tá vivo ainda Coitado Bom, galera Obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Falou Eu vou encerrar por aqui, mano Amém.